Um assunto está dando o que falar. A recente polêmica envolvendo Maria Marçal, uma das cantoras gospel mais conhecidas do Brasil. O que realmente está acontecendo com Maria Marçal? Será que é o fim da sua carreira? Vamos entender todos esses detalhes logo após a vinheta. Meus amados irmãos, mais um vídeo para todos vocês. Se você está chegando aqui agora no canal, meu nome é Felipe Câncio. Eu já te convido agora e também já te peço. Inscreva-se aqui no canal ativando o sininho das notificações e também, por favor, taca o dedo no joinha para esse vídeo, pois você estará ajudando o YouTube reconhecer que este canal é um canal relevante. Então, por favor, me ajude nesse quesito. É de graça, não te custa nada. Deixe o like, taca o dedo no joinha. E é claro que temos uma novidade. A partir de 500 mil inscritos, será realizado um sorteio mensal aqui no canal do valor de mil reais. Para você participar, basta você ser inscrito aqui no canal e também me seguir lá no Instagram, arroba Felipe Câncio Oficial. Então, bora lá seguir nós no Instagram e também se inscrever aqui no canal. Maria Marçal nasceu em 2009 em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Desde muito cedo, ela mostrou um talento excepcional para a música. Sua trajetória de sucesso começou em janeiro de 2021. Em meio a grandes dificuldades financeiras. Em um momento de desespero, Maria ouviu uma voz que a encorajou a orar e profetizar, resultando na gravação de Deserto. Eu acho que foi na semana seguinte que eu ouvi Deserto, aconteceu algo dentro da minha casa. Eu lembro que eu fui pegar um iogurte dentro da geladeira e quando eu abri a geladeira não tinha nada. Para não dizer que não tinha nada, apenas uma garrafa d'água. E eu lembro que eu fiquei muito triste e comecei, eu nem sabia direito a música. E eu ministrei. A interpretação de Deserto viralizou rapidamente nas redes sociais, levando Maria a ser descoberta por muitos fãs da música gospel. Com mais de 50 milhões de execuções no Spotify, sua carreira decolou culminando na assinatura com a gravadora MK Music e o lançamento de seu primeiro álbum. Realmente foi um sucesso estrondoso. Crente e não crente ouviu essa música. Aos 15 anos, Maria Marçal já coleciona prêmios como o troféu Gerando Salvação e indicações ao prêmio Multishow de Música Brasileira. Sua voz poderosa continua a tocar e inspirar muitas vidas. Muitos até chegaram a assemelhar a voz dela muito parecida com a voz de Marília Mendonça, que faleceu naquele trágico acidente. Em 2022, Maria enfrentou um grande desafio quando sua casa foi inundada por uma tempestade. Ela compartilhou sua tristeza nas redes sociais, pedindo oração e demonstrando sua resiliência. Chegamos em casa, nossa alegria, glória a Deus! Tudo cheio de lama, gente, tudo cheio de lama. O sofá pra cima, tudo pra cima. Maria Marçal, apesar de muito nova, ela também esteve envolvida em algumas polêmicas significativas ao longo de sua carreira. Em março de 2023, um homem que se identificava como profeta, afirmou que Maria seria possuída pelo espírito de lesbianismo. A família de Maria respondeu publicamente, repreendendo essas falas absurdas. Então, esse falso profeta, eu tô mandando uma mensagem pra ele, pra ele poder parar e tirar esses vídeos idiotas que ele tá colocando. Eu sei que é o preço da fama, eu sei que ela passa por isso, por ser uma pessoa, uma criança pura. Por favor, não sigam as páginas, ajudem a chegar o vídeo nele, pra ele parar com isso, porque isso para qualquer adoração de uma pessoa. E em junho de 2023, a missionária Cristina Maranhão criticou duramente a canção Uma Coisa Nova, dizendo que isso não era um louvor a Deus, mas uma massagem de ego. Isso gerou controvérsias e comparações com músicas de uma banda. Com certeza isso abalou muito Maria Marçal. Os sinos, que hoje não é mais hino, é música. É música. Não tem mais louvor. Que aí vem umas frases que você não entendeu nada. Você tá assim, ó. Vai arrepender contigo que eu vou falar. A roda grande dentro da pequena. Eu tô querendo enxar isso até agora. Os louvores tem que ser pra massagear ego. Pra levantar a galera. Mas o que eu trago neste vídeo hoje, que realmente está gerando uma polêmica terrível e enorme, foi o que aconteceu recentemente. Maria Marçal se envolveu em uma polêmica durante o evento do centenário das Assembleias de Deus no Rio de Janeiro. No momento em que foi chamada para cantar, ela chorou e fez um desabafo, dizendo que foi ameaçada de processo por um pastor do evento. E isso gerou um tumulto e ela acabou saindo sem se apresentar. Maria, estou indo agora no Maracanãzinho a adorar ao Senhor Jesus. Quero que vai ser bênção hoje, vai ser extraordinário. Que o Senhor Jesus possa abençoar a vida, a casa, a família de todos vocês grandemente. Um beijão no coração de vocês e que Jesus possa abençoar essa noite maravilhosa. Vamos adorar o Senhor Jesus? Partiu! Maria estava animada para se apresentar. Segundo informações, ela chegou uma hora antes do horário programado. Porém, devido a atrasos e homenagens prolongadas, seu horário foi postergado. Isso causou indignação nos pais de Maria e acabaram criando um tumulto. No final do evento, por volta das 11 da noite, Maria foi chamada ao palco. Visivelmente, ela estava abalada com a situação. Então, ela chorou e falou sobre ameaça de processo, recusando-se a cantar. Esse incidente gerou muita discussão e críticas. Oi, gente, tudo bem? Me desculpem, eu não vou poder cantar. O pastor, pastor de igreja, falou que ia me processar. Realmente, a nossa irmã Marçal, que está ainda presente, né? Ela está aqui no camarim, sim, presente. Mas, parece que não está pronta para cantar alguma coisa, né? E nós estamos até aguardando, né? Poderia ir alguém até ali no camarim, por favor, saber se a nossa irmã pode vir louvar ao Senhor ou não? Enquanto é isso, eu quero agradecer a Deus, por esta oportunidade que Deus nos dá. O mais importante é que Jesus está aqui. Ninguém é maior do que Jesus. E Ele está aqui e Ele marcou essa festa. Glória a Deus. Cem anos da Assembleia de Deus. Aqui está a irmã Marçal. Eu sabia que ela não ia embora. Ela é crente, é assembleana. Ovelha de Jesus. E ela está aqui, mesmo se ela não cantar, mas ela vai orar pelo final do culto. Amém? Oi, gente, tudo bem? Me desculpem, eu não vou poder cantar. O pastor, pastor de igreja, falou que ia me processar. E eu estou aqui, com muita dor no meu coração, porque eu não faço isso por eu ser Maria Marçal. Mas eu vim aqui, com o meu coração alegre, para orar o Jesus Cristo. Sabe? Eu nunca vi aqui, por dinheiro... Quem está certo nessa história? A desorganização do evento justificaria a reação dos pais de Maria Marçal? Ou devemos lembrar que eventos religiosos requerem paciência e flexibilidade? E que o verdadeiro objetivo é adorar a Deus, independentemente das circunstâncias? Como eu já disse em diversos vídeos aqui desse canal. É muito importante nós também refletirmos sobre como as igrejas têm se transformado em palcos para artistas. Onde a arrecadação de dinheiro parece muitas vezes ser o objetivo principal. Isso desvirtua o verdadeiro propósito da adoração e também do ministério. Em 2 Pedro 2, versículo 3 está escrito E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormirá. Este versículo nos lembra da importância de manter a integridade e a verdadeira fé, sem se deixar corrompido pelo dinheiro e pela fama. Maria Marçal é uma jovem talentosa com um futuro brilhante. No entanto, essa recente polêmica no Centenário das Assembléias de Deus levanta questões importantes sobre como os eventos religiosos são organizados e como os artistas são tratados. Como eu já falei aqui em diversas vezes, esses cantores góspeos têm o objetivo de arrecadar fundos, certo? Então eles são artistas e têm a sua agenda e seus compromissos. Quando atrasa, acontece isso que aconteceu. Além disso, nós precisamos refletir seriamente sobre o que chamamos de mercado da fé. Igrejas e eventos religiosos não devem se tornar palcos para arrecadação desenfreada de dinheiro, mas sim espaços sagrados de adoração e crescimento espiritual. Nós devemos sempre lembrar do propósito de uma igreja. Qual é o propósito? Brigar a salvação de alma. Brigar o evangelho de Cristo. Porém, percebemos que esses lugares estão se tornando palco e o povo está se corrompendo pela ganância e pela fama. E muitos até chegaram a dizer que realmente isso é o início do fim da carreira de Maria Marçal. Após as outras polêmicas, após a profecia desse tal profeta que pregou aquele absurdo a ela e também depois da polêmica com Cristina Maranhão, agora com a Assembleia de Deus. Eu queria ouvir agora a opinião de todos vocês. Você acredita que depois dessa polêmica, realmente a carreira da cantora Maria Marçal vai chegar ao fim? Comente aqui embaixo desse vídeo. Então, por favor, deixe a tua opinião nos comentários deste vídeo. Diversos cantores góspelos começaram cantando dentro da igreja, porém, a partir de um tempo, pela sua tamanha fama e tamanho cachê, eles começaram a buscar outros meios de se apresentar, chegando a partir para outros tipos de músicas, chegando a partir para as músicas seculares. Então, é muito difícil para esses cantores conseguirem ficarem dentro da igreja louvando e adorando com suas canções. Então, muitos realmente estão dizendo que Maria Marçal, depois disso, depois de todas essas polêmicas envolvendo ela, ela não vai continuar dentro da igreja louvando, adorando. Mas, na minha opinião, eu acredito que ela vai sim, porque já vi alguns vídeos dela testemunhando, contando a sua história, e nós percebemos que realmente ela é uma menina diferente, uma menina que carrega um talento diferente, e eu creio que ela vai continuar sim, adorando a Deus nas igrejas aí, da forma dela, louvando. Mas, com certeza, ela se tornou uma artista no meio gospel. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar o seu joinha e também de se inscrever aqui no canal, ativando as notificações para não perder os próximos vídeos, certo? Então, já taca o dedo no joinha, se você ainda não deixou. Deixe a sua opinião, como eu já disse. Fiquem com Deus, que Deus abençoe você e a sua família. E não esqueça de se inscrever e participar do sorteio aqui, gente. Após 500 mil, eu vou sortear mensalmente mil reais. Então, bora nos ajudar a chegar a 500 mil logo para nós começar a realizar esses sorteios. Fiquem com Deus, que Deus derrame uma benção sobre a sua vida, sobre a sua casa, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.